Abertura Bem-vindos à 2ª edição deste espaço de home video aqui no CCWeb. Relembro que este espaço é agora inteiramente dedicado aos lançamentos de DVD e Blu-ray. Encontram aqui os destaques às principais edições que chegam semanalmente às estantes das lojas nacionais ou mesmo internacionais, se assim se justificar. Vamos então, sem mais demoras, dar início ao programa de hoje. Começamos com um diz-izito documentário em jeito de tributo ao falecido rei da pop Michael Jackson. O documentário registra a preparação de bastidores e os ensaios dos concertos que teriam lugar na London's O2 Arena, os quais se encontravam já esgotadíssimos. Elaborado a partir de mais de 100 horas de imagens gravadas nos ensaios que se ocorreram entre abril e junho de 2009, diz-izito que revela-nos de forma íntima e pessoal o trabalho desenvolvido pelo artista e pela sua equipa e dá-nos a visão possível do que teriam sido esses majestosos espetáculos ao vivo. É um documentário que se aprecia melhor no grande ecrã do que no televisor da sala, mas se não o viram quando estreou, não vos resta alternativa. Fiquem com algumas imagens do que podem encontrar neste Blu-ray que inclui ainda uma mão cheia de extras. DODES FIER O que é o Michael? O que é o Michael? O que é o Michael? Nós estamos todos aqui por ele. E isso continua com ele. Ele vai o caminho. Este é o momento. Este é isso. É um avião. É um grande avião. Você quer ir para o lugar que você nunca foi antes. Você quer mostrar o tempo como você nunca viu antes. There's a sign in the window, and he struck you, I guess you don't know where to. He can finish your mind, and the best days of the comedy. Let's do it one more time. I love you. I really do. We're family, just go back. Get messing it! Michael has a depth to him that people don't really know. This is a dream come true. When MJ comes in the room, his presence is just amazing. That's why I write these kind of songs. It gives some sense of awareness and awakening and hope to people. O corpo de Jennifer, o filme que nos mostra como Megan Fox, se pode fazer mal à saúde, é agora editado em DVD na sua versão Unrated. Escrito por Diablo Cody, argumentista de Juno, o corpo de Jennifer conta a vitória de uma popular cheerleader norte-americana durante um ritual satânico e é possuída por um espírito maligno. O corpo de Jennifer passa então a servir os propósitos deste demónio que utiliza a cheerleader para seduzir os colegas masculinos da sua escola e comê-los às refeições. O filme oferece-nos doses generosas de horror com muito humor negro à mistura e Megan Fox no papel de cheerleader do inferno. Entendimento é a palavra de ordem e o DVD está aí para o comprovar. Como estas, podemos contar com os gags de filmagens e as cenas portadas. E chega-nos ao formato de Blu-ray, um dos filmes de ficção científica mais aclamados dos últimos anos. Produzido por Peter Jackson, de Street 9, mostra-nos uma realidade paralela, onde uma nave repleta de extraterrestres avaria perto do nosso planeta e é obrigada a parar mesmo por cima da cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Depressa, os visitantes celestes são alojados num bairro social denominado de Street 9, onde acabam por ser marginalizados pelos humanos. Algo que está prestes a mudar quando um agente governamental é exposto à biotecnologia alienígena. Filmada em estilo documental e com efeitos especiais de encher o olho, de Street 9 é agora lançada em Blu-ray, contento de fazer as maravilhas dos fãs do formato. Como extras, esta edição destacam o seu comentário do realizador, os diários de produção e cenas cortadas. Por hoje é tudo, obrigado por terem estado na minha companhia. Tenham um bom fim de semana, fiquem bem.